Valeu rapaziada, W5 na voz, menor pro CD, funk consciente, pega a visão da letra aí viu A meta do meu bonde é chegar onde tu nunca imaginou, é um dia conquistar E te mostrar o que conquistou com o suor do próprio corpo e a inteligência da mente Eu mostro que não sou igual, que posso ser diferente No mundo submisso talvez sou proposital, eu posso contribuir para o bem ou para o mal São diferentes escolhas, alternados caminhos, siga o seu coração, sua fé em Jesus Cristo Que ele te guiará por toda a eternidade, só ele é companheiro tua verdadeira amizade Ele só quer te ver bem, não quer te ver derrubado Diferentemente de alguns que estão do seu lado Que quer te ver afundado numa vida à toa Que quer ver você contra o pai e contra a coroa Contrariado sobre fatos numa de mentira Um futuro não tão distante complicou sua vida Se parra atrás das grades ou na frente de um juiz O garoto da quebrada perde sua raiz Perde sua rinocência e sua infância Quando se entregou pro mal, deixou de ser criança Ele parou de sonhar, só tem tempo pra viver Uma vida criminosa da qual não pode correr É o menor proceder E na quebrada ao 19 tá monstrão Já conheceu o lado ruim e o lado bom Olha como ele tá Seu corpo tatuado De coringa, de pistola E um 5-7 vai Virou desgosto pra mãe que só chora Ela ajoelha no chão e implora Pra que o filho volte bem pra casa E volte a ser a criança Que ela amava E volte a ser a criança Que ela amava Tamo junto meu mano Rodrigo